Pais ou responsáveis que ainda não vacinaram os pequenos contra a poliomielite devem ficar atentos, hein? A campanha de vacinação termina nesta sexta-feira. Crianças de seis meses a cinco anos precisam fazer a vacina. 465 mil crianças já foram imunizadas aqui no estado, o que representa 77% da meta. E você viu nesta terça-feira no Ubra Notícias que depois dos protestos de ontem, a tarifa de ônibus na capital deve ficar mais baixa. O prefeito José Fortunati enviou à Câmara Municipal um projeto para reduzir a tarifa para R$ 2,80. Ele quer ainda a isenção de impostos estaduais que podem diminuir ainda mais o valor. Você viu também que moradores de São Jerônimo e Triunfo reclamam da demora na construção de uma ponte entre os municípios. Cerca de 20 mil veículos atravessam o rio Jacuí de balsa por dia. As filas são comuns e os motoristas chegam a esperar até três horas pelo transporte. A imprudência apontada como um dos principais motivos do aumento no número de acidentes de trânsito em Canoas. Só este ano, 17 pessoas morreram. Seis vítimas a mais do que no mesmo período do ano passado. E nós ficamos por aqui. Nós nos despedimos com imagens do protesto de ontem em Porto Alegre. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.